Cabo USB está no nosso dia a dia, mas você sabia que existem vários tipos de cabo USB diferente? USB, micro USB, tipo 3.0, 3.1? Vamos falar tudo sobre isso hoje! Pessoal, o USB foi criado em 1994 com a ajuda de várias empresas diferentes, que nem a Apple, Microsoft, HP, dentre outras. E a ideia era justamente universalizar, padronizar, digamos assim, os cabos para conectar no computador. E pessoal, USB vem da sigla Universal Serial Bus, que seria praticamente uma conexão padrão e universal para os aparelhos e computador. Só que é claro, nem todo aparelho e computador é USB, mas hoje em dia, em pleno 2019, a maioria dos aparelhos são USB. Mas aí que está o detalhe, pessoal. USB não foi criado em 1994 e até hoje não mudou nada, não! Tiveram diversos e diversos modelos diferentes. E vamos ver isso hoje. Primeiramente, foi lançado o USB 1.0. Realmente, vamos lançar agora, agora vamos lançar. 1.0. Aí lançou o USB 1.0. E assim, ele era muito lento, pessoal. O padrão é o mesmo do 3.0 de hoje. Só que a velocidade era bem mais lenta. Ele apenas tinha uma conexão onde você poderia transferir arquivos a 12 MB por segundo. Isso é lentíssimo comparado aos dias de hoje. Naquela época não, naquela época era normal, mas hoje em dia não tem como. E foi aí que depois de muito tempo lançou a versão 2.0, que hoje ainda é a mais comum. A 3.0 já está fazendo sucesso há um bom tempo, mas ainda assim a maioria dos aparelhos tem a versão 2.0. Pessoal, a versão 2.0 tem capacidade de velocidade de transferência de arquivo a 480 MB por segundo. Aí sim, ainda hoje é bem rapidinho. E obviamente, muitos carregadores de celular, eles têm, é claro, ter, além da transferência de arquivo, transferir energia. E aí o 2.0 consegue transferir 5 watts de energia. Mas é claro, quem é gamer, por exemplo, sabe que você tem que ter velocidade de transferência de arquivo. E é claro, lançaram a versão 3.0, que é praticamente quase a mesma coisa o 2.0, só que ele é azul e é muito melhor, porque é muito mais rápido e consegue carregar mais energia. E aí ele consegue transferir até 5 GB de arquivos por segundo. Imagina só, você não teria um arquivo em 1 GB. Tum! Passa em 1 GB em 1 segundo, meu Deus. E obviamente, ele consegue também ter um suporte de carga a 10 watts. E aí, 2019, temos o 3.1. Assim, já faz vários anos que eu não uso a 3.1, que é o padrão bem melhor e que possui uma velocidade de transferência de 10 GB por segundo. Não está muito comum ainda. Eu mesmo nunca vi pessoalmente um USB 3.1, mas logo, logo vai ser o padrão, pessoal. E eu falei que, ah, possui transferência de velocidade a 5 GB por segundo. Mas, pessoal, assim, não é que, ah, vou passar o arquivo do meu celular com 3.0, vai ser 5 GB. Não é assim, pessoal. Tem toda uma questão mais técnica por trás, que nem o tipo do HD, velocidade do HD, conexão do seu aparelho. Tem vários detalhes. Mas, se tudo estiver no padrão máximo, tudo certinho, consegue sim transferir a 10 GB por segundo, a 3.1 e a 3.0, que nós já temos, a 5 GB por segundo. Mas, até agora, eu falei o mais comum que todos conhecem, que é aquele USB normal, que tem mouse, teclado, ou senão em cabos. Mas, pessoal, isso é o padrão A. Também tem o tipo B, que, assim, hoje em dia ainda existe, mas não é tão mais comum, porque é quase a mesma coisa do A, entendeu? Só que a B, geralmente, é mais utilizada em impressoras ou até no scanner. E, obviamente, hoje em dia está cada vez mais sumindo o padrão do tipo B, porque, assim, o padrão A é bem melhor e, na minha opinião, é mais bonitinho. Então, deixa o A mesmo. E há poucos anos, assim, não poucos anos, mas menos de 10 anos atrás, lançou o tipo C, que ele é bem menor, muito mais rápido. E, assim, ele está sendo utilizado mais para poder utilizar em celulares, entendeu? E PC nem tanto, mas celular sim. Só que tem um pequeno detalhe, pessoal, infelizmente, ele é totalmente incompatível com o USB normal. Ou seja, ou é USB tipo A, que é o normal, ou tipo C. Isso é um padrão que até a Apple ajudou a popularizar, porque a Apple gosta muito de despadronizar as coisas. Mas, enfim, o futuro tudo indica que vai ser o tipo C, que é muito menor e muito mais rápido. Beleza, mas eu falei de USB normal ou USB tipo C. Também tem o mini e o micro USB. Primeiramente, o mini foi uma versão bem menor para poder utilizar em câmeras digitais ou até mesmo em celulares antigos. Só que, hoje em dia, em celular nenhum tem essa entrada. Geralmente, só câmeras mesmo. Até hoje tem câmera. Poucos sabem, mas também existe o tipo A e o tipo B do mini USB. E, obviamente, para poder diminuir mais ainda o tamanho, criaram um micro USB. Pessoal, o micro USB é muito comum em celulares, que hoje em dia está perdendo a popularidade por causa do tipo C. Mas, ainda assim, o mais famoso e o mais utilizado é o tipo do micro USB. Também tem a versão A e a versão B. Só que, pessoal, tem um detalhe. Na versão micro tem a versão 3.0. Só que esse que ele está usando não é muito comum, porque ele parece um tipo mini e micro junto pregado um no outro. Porque, assim, não é muito comum. Mas, alguns HD externos possuem esse padrão. Você pode usar o HD externo do micro USB 3.0 para o USB 3.0. Ai, meu Deus, que complicação. É muita complicação. No final, uma coisa que era para ser padrão está se despadronizando. Olha que coincidência. Mas, pessoal, tudo sobre o USB foi isso mesmo. Assim, pode ter alguma coisa que vocês lhes falar, mas o principal é isso. E está aí. É uma coisa que era para ser simples e está complicando. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E, obviamente, para poder acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Porque, lembrando, agora vai ser a meta de 200 mil inscritos. Vamos tentar chegar lá, pessoal. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri